Olá, pregadores! Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Escola de Pregadores. Eu me chamo Leonardo Félix. Não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal, porque a gente tem sempre dicas muito especiais para você que está estudando a Palavra de Deus, que está buscando o maior entendimento nas Escrituras, principalmente para pregar, ensinar a outras pessoas aquilo que o nosso Senhor Jesus nos ensina. Então não esquece de se inscrever aqui no nosso canal e no decorrer desse vídeo, se você perceber alguma coisa, que você não entendeu melhor, queria um maior esclarecimento, coloca aí para que a gente possa te ajudar, tá bom? Hoje nós falaremos sobre a ideia central do texto bíblico, a famosa ICT, né? A ICT nada mais é do que a ideia que o autor bíblico desejava comunicar aos primeiros leitores. É a partir daí que nós, então, pensamos o sermão, o sermão bíblico, a mensagem expositiva. Nós não temos como construir um esboço, uma mensagem, um estudo bíblico se não estivermos com a ICT bem definida na nossa mente. E nesse vídeo eu vou ensinar você como é que você deve proceder para encontrar a ICT, a ideia central do texto bíblico. Então, quando você estiver procurando em outros livros, aí você vai encontrar uma nomenclatura diferente. Você vai encontrar, por exemplo, a ideia sendo chamada de grande ideia, de tese, de proposição. Na verdade, são termos diferentes que os autores, dependendo da sua metodologia, utilizam, mas significa a mesma coisa, certo? Eles querem dizer o seguinte, é aquilo que o autor bíblico desejava comunicar aos seus leitores. Lá há dois mil anos atrás, há quatro mil anos atrás, dependendo do livro que você vai estudar. Uma coisa muito importante que você precisa entender quando estiver buscando a ICT de um texto é perceber como se funciona, como é que acontece esse mecanismo do texto de unir várias ideias para comunicar alguma coisa. Normalmente, seja um texto bíblico ou não, você vai encontrar um parágrafo. Um parágrafo, na verdade, é uma série de ideias que sustentam uma ideia maior. Então, você tem lá duas, três ideias, argumentos que sustentam uma ideia maior. Então, você tem nessa ideia maior a ideia principal e nessas ideias, eu diria não menores, mas que não suportam essa ideia maior, são chamadas as ideias secundárias. Então, entenda isso. Vai ler as escrituras, separou uma perícope que tem o início, o meio e o fim, um texto que faça sentido, você vai encontrar ali uma ideia maior e ideias secundárias que vão estar sendo distribuídas no decorrer do texto. Com isso em mente, o que é que você deve fazer para encontrar essas ideias aí? É muito importante que você atente para dois aspectos. Primeiramente, o aspecto histórico. Todo texto foi escrito para alguém, numa ocasião, num tempo, com um propósito, que você precisa buscar esse propósito. Para isso, aplique bem as ferramentas da exegese, certo? A exegese é que vai dar a você o caminho aí, a trilha para você seguir na hora de buscar a ideia exegética. O outro aspecto que você precisa observar na busca por essa ideia central do texto é o aspecto literário. A Bíblia é um livro. A Bíblia tem vários gêneros literários que você precisa observar bem para poder usar as regras de interpretação de cada gênero literário. Você não pode, por exemplo, interpretar uma narrativa histórica da mesma forma que você interpreta uma poesia. E a Bíblia tem inúmeros gêneros que você precisa atentar para cada um deles para poder aplicar as regras direitinho lá para perceber como é ou que é aquilo que o autor deseja comunicar. E aí, quando você estiver observando esta parte literária, você vai observar essa passagem que você está estudando aí dentro desse gênero literário onde ela se encontra. Então, se você vai pregar lá numa epístola, você deve observar como aquela passagem que você separou para a sua pregação se relaciona com todas as demais partes do documento onde ela está inserida. Então, isso a gente chama de um estudo literário da passagem. Quando você aplica esse estudo, você já vai começar a se aproximar muito daquilo que o autor está querendo comunicar. Seja no parágrafo ou seja no livro. Se você decidir saber o que é que todo livro comunica, a ideia principal de todo livro, você aplica esses mesmos princípios aí na busca por essa informação tão relevante, tão importante. Hoje em dia, nós temos livros que já nos fornecem muitas informações que já livram a nossa vida de muitos trabalhos. Então, se você pega lá um livro que trabalha a parte introdutória, que tem um propósito do livro, que trabalha a estrutura literária do livro, você vai ter lá o autor dizendo qual é a ideia, como é que ele resume a ideia principal de todo livro. É óbvio que a gente está falando aqui, mas isso facilita, mas o ideal é que você mesmo encontre essa ideia nas suas pesquisas, nos seus estudos. Então, o que é que a gente faz se a gente não quer ir lá para o livro e buscar lá no livro a informação que já está lá? Eu vou dar aqui para você algumas ideias que podem te ajudar. Faça o seguinte, você vai fazer um esboço conceitual de todo livro. Se você quer pregar todo o livro, quer saber a ideia de todo o livro, faça um esboço conceitual, que também pode ser feito numa perícope, num parágrafo, numa sessão menor que você queira fazer a exposição. Mas como é que acontece esse esboço conceitual? Esboço conceitual é o esboço das ideias que o autor trabalha ali no livro. Então, um livro tem ideias principais e ideias secundárias. Nunca se esqueça dessa estrutura. Toda estrutura tem um parágrafo lá, tem duas linhas lá, existe uma ideia principal e uma ideia secundária que você precisa descobrir e aí, se é secundária, sustenta a ideia principal. E aí, quando você vai lendo o livro, o que é que você vai fazer? Você vai anotando aquilo que o autor está dizendo ali. De repente, você fez uma leitura lá numa passagem, o versículo 1 ao 10, e você percebeu que o autor está falando sobre a santificação, mostrando que a santificação é resultado da imitação e da semelhança que temos a Cristo Jesus. Então, você vai lá e anota essa ideia. Então, bota lá, do versículo 1 ao 10, a ideia é essa. E aí, vai fazendo isso em todos os parágrafos daquele livro que você está estudando. E quando você tiver terminado de ler todo o livro, anotando aí, fazendo esboço conceitual, anotando as ideias que o autor está tratando ali, você, em seguida, vai fazer uma pergunta que é muito importante. Qual o assunto comum que existe em cada uma dessas ideias que ele está tratando? Você vai perceber que ele vai juntando ali várias ideias para sustentar uma ideia maior. Uma ideia maior que é a ideia de todo livro. Então, perceba, cada ideia vai sustentar, reforçar uma ideia maior. É assim que você vai começar a visualizar aquilo que o autor está querendo comunicar em todo o livro que você está lendo, tá bom? Feito isso, o que é que nós fazemos em seguida? Nós agora fazemos a chamada síntese. Síntese exegética, ou a síntese que é o resumo daquilo que, daquelas ideias que nós estudamos, que nós percebemos no desenvolvimento do livro, está apontando. Então, essa síntese vai ser a ideia central daquela passagem ou do livro todo que você está lendo. E aí, é muito importante você lembrar aqui de algo que eu já falei em outro momento, que uma ideia é composta de duas coisas. Ela é composta de um tema, certo? E ela é composta de uma perspectiva que é dita acerca desse tema. O autor está falando alguma coisa, ele está dando um enfoque sobre aquele tema e que ali ele deseja comunicar naquele livro, naquela passagem que você está estudando. Então, no final de tudo, você vai ter que dizer, numa frase, certo? Numa frase, o que é que o autor, qual o assunto que o autor está tratando e o que é que o autor está dizendo acerca desse assunto. Essas duas informações vão mostrar para você o que é que o autor está dizendo. Lembre-se só um detalhe que você não pode esquecer. Essa síntese exegética, ela deve ser aquilo que o autor está dizendo aos leitores lá atrás, tá bom? Lá no passado. Você não vai condizer para as pessoas hoje. Você vai dizer o que o autor estava dizendo lá atrás. Então, eu vou colocar aqui, digamos que eu esteja lá estudando uma passagem lá em Romanos. Eu sei que Paulo escreveu Romanos. Eu vou dizer o seguinte. Paulo falou aos cristãos de Roma que eles deveriam santificar o seu corpo como culto a Deus. Então, perceba. Esse aqui é um exemplo de uma ideia central do texto. Eu chego a essa conclusão como? Observando essa estrutura, aplicando a parte histórica, analisando a parte histórica e a parte literária e chego, então, a essa ideia central do texto. Então, era isso que eu tinha para você hoje. Não se esquece de deixar o seu joinha para que a gente possa entender que você está curtindo, aí está gostando desse conteúdo e a gente poder fazer mais vídeos assim. Também não esquece de compartilhar com outros irmãos que precisam, talvez, dessas orientações. Certamente você vai estar abençoando a vida deles. Então, que Deus seja glorificado em teu ministério e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!